Música Aqui da terra está o nosso poeta Isaías Olimpio, gente, palmas para o poeta Muita luta, enfrentou desafios e com muita ousadia, com muita determinação Por isso que eu reconheço e sei da luta dele e eu estou do lado dele para o que deve E aí ele sabe muito bem disso Isaías Olimpio de Gravatá, da igreja Mundial do Senhor Jesus, o pastor está aqui E Pereirão do Nordeste, lá na cidade de Fortaleza, da igreja Assembleia de Deus Ministério em Fortaleza Que Deus abençoe e os poetas vão trazer algo da parte de Deus E o gênero é seis trilhas e em seis trilhas eles vão cantar Seu Inferno, Isaías Olimpio e Pereirão do Nordeste O céu é posada santa, aguardando os redimidos Inferno é leito de dor para os eternos gemidos Dragão com dentes de bronze, delacerando os perdidos O céu é dos garantidos com uma diferença O inferno é o inferno de dor para os eternos gemidos O céu cada alma canta O inferno é lugar maldito, mas o céu é casa santa O céu é da santa, seão de origem séria O inferno é a herança do desejo da matéria E entra pra ser fervido no caldeirão da piléria A diferença é tão séria A diferença é tão séria porque em Deus acredito O inferno é muito feio e o céu é muito bonito Porque a gente, oilando, vê o que Deus tem escrito O céu é o infinito aonde ninguém recorre Lá não tem delegacia, cadeia, nem corre, corre O inferno é covil de germe aonde o bicho não morre O céu é quem nos socorre, como dizem crueldade No céu só entra alegria, no inferno é só maldade No inferno é só tristeza e no céu é felicidade O céu nunca tem maldade, não falta paz e nem luz Não existe funerária, nem catacumba, nem cruz E o inferno é a herança de quem rejeita Jesus No céu a gente vê luz, no inferno escuridão Que o céu é de Jesus, como sabe o meu irmão O céu é só de alegria e no inferno é maldição O céu a maior mansão de um rei que eu confio nele Pátria dos predestinados, já o inferno é pra aquele E até mesmo o urubu vomita com nojo dele Pra mim o céu é aquele que Deus me manda, eu garanto No céu tem felicidade, no inferno tem espanto O inferno é lugar de cão e o céu é lugar de santo O céu é lugar sem pranto de pupila lampejante O inferno abriu sauna pra o grupo recalcitrante Poder rejeitar das bodas de um reino santificante O céu é muito importante, passo na programação A diferença é dos dois, como sabe o meu irmão Que no céu só vai o salvo, quem ganhou a salvação Tem perfume na mansão, o da mais suave colônia Tem mais doze fundamentos, desde o jaspe a calcedônia E o inferno é a panela do fogão da Babilônia Palmas para Isaías Olímpio e Pereirão do Nordeste Eles vão cantar agora o segundo gênero da noite Que diz, medite você que vai ouvir De que serve ter dinheiro sem Jesus no coração De que serve ter dinheiro sem Jesus no coração Canta Isaías Olímpio e Pereirão do Nordeste, gente Ter casa e apartamento, o valor é só na terra O dinheiro gera guerra, mudando o comportamento Acabando o casamento, destruindo a união Só se encontra a solução em Deus o Pai verdadeiro Do que serve ter dinheiro sem Jesus no coração Rico nenhum tem futuro se não tiver a palavra Dinheiro ele tem de lavra, mas sem Deus não tá seguro Tem cerca elétrica no muro e um pitibo no portão De noite chega um ladrão e mata o cachorro primeiro De que serve ter dinheiro sem Jesus no coração Ter pazenda e carro novo são esses desejos seus Mas pra ir morar com Deus vai ter que nascer de novo De frente a frente pra povo fazendo empregação Depois dividir o pão com pracinha no roceiro Do que serve ter dinheiro sem Jesus no coração Nunca cansei de dizer ao avarente egoísta Que quem não for dizimista se prepare pra sofrer A sua roça vai ser de gafão ou de pulgão O rola no algodão e a locusta no tempero De que serve ter dinheiro sem Jesus no coração Eu vejo o povo buscando só os bens materiais Mas não vê que é o pai de espais Tá sempre lhe abençoando Toda hora lhe chamando pra lhe dar a salvação Segurar na sua mão Lhe tirar do desespero Do que serve ter dinheiro sem Jesus no coração O luxo de Jezabel Quem leu a Bíblia já sabe Foi mulher do rei Acabe Mas sem Deus não foi fiel Morreu de morte cruel Despedaçada no chão Virou churrasco de cão E sanguentando o terreiro De que serve ter dinheiro sem Jesus no coração Você pode ter escudo Ter mais de uma formatura Mas não nem da escritura Tá longe de saber tudo Quer ter Deus como escudo Busque Ele em oração Pedindo a libertação Pelo sangue do cordeiro O que serve ter dinheiro sem Jesus no coração Ananias e Safira Donos da propriedade Queriam com falsidade Comprar o céu com mentira Deus não retirou a ira E nem a morte o aguilhão E se a terra fosse um trilhão Não comprava o justiceiro De que serve ter dinheiro sem Jesus no coração Me diga que adianta ter tudo o que você tem Ser famoso e cantar bem Ter potência na garganta Dizer que tem vida santa Se vive na perdição Trata mal o seu irmão Trata mal o seu irmão Ser cem por cento grosseiro Do que serve ter dinheiro sem Jesus no coração Palmas para Isaías Olímpio E Pereirão do Nordeste Vamos ouvir agora o motim 10 Que diz A palavra de Deus é livro aberto E a justiça não dorme nem se enfada A palavra de Deus é livro aberto E a justiça não dorme nem se enfada Pereirão do Nordeste Isaías Olímpio No passado eu cantava como aquele Que aventura em barraco de favela Mas no céu ainda existe o sentinela Que é refúgio de quem confia nele Quando vi que eu passei para o lado dele Preparou um evento na pousada E quem subiu os degraus daquela escasa Face a face vai ver que eu fui liberto A palavra de Deus é livro aberto E a justiça não dorme nem se enfada Jesus Cristo pragando disse assim Quem quiser ir para o céu então decida Sou o caminho, a verdade, sou a vida E ninguém vem ao paz senão por mim Quem quiser persevere até o fim Eu darei uma vida abençoada E se a caca e a cruz está pesada Hoje mesmo eu te tiro do deserto A palavra de Deus é livro aberto A justiça não dorme nem se enfada A palavra de Deus é tão amiga Que não deixa o leitor ser duvidoso Toda vez que ela exorta um preguiçoso Manda logo aprender com a formiga Que não corta uma folha de urtiga No lugar que tem roça cultivada Dando exemplo à nação de da culpada Que o mundo ficou pra mais esperto A palavra de Deus é livro aberto E a justiça não dorme nem se enfada Jeová me falou, sou teu amigo Vou te dar muito mais conhecimento Também vou te tirar do suprimento E como eu fui com Davi, eu sou contigo Vi você lutar contra o inimigo Mas ninguém te periu com a espada E você não deixou a minha estrada E eu te vejo seguir o rumo certo A palavra de Deus é livro aberto A justiça não dorme nem se enfada De joelho ficava Daniel inclinado Clamando a Deus Altíssimo Deus lhe deu o poder excelentíssimo Porque viu que o harão era fiel Numa cova selada com anel Uma pedra na boca foi botada A sentença civil de advogada Satanás pelejou, mas não deu certo A palavra de Deus é livro aberto E a justiça não dorme nem se enfada Jesus Cristo por Judas foi traído E se você não se lembra aquela hora Vai ficar porém já sabendo agora Que sofreu o Messias prometido Que por trinta moedas foi vendido E essa conta pra Deus jamais agrada Que somando essa conta é quase nada Jesus Cristo falou Eu não conserto a palavra de Deus É livro aberto A justiça não dorme nem se enfada Foi Noé um herói no seu serviço Com três filhos pregando o evangelho Alguém disse a besteira desse velho Que esse velho só sabe a dizer isso Quando o céu negrejou Ferri e buliço Sob o teto da arca abertumada Quem por fora Não sofreu nada Bem por fora Ficou morreu coberto A palavra de Deus É livro aberto E a justiça não dorme nem se enfada Eu não sei se tô sendo cardigado Mas me sinto que estou adoecido Meu peito porém está doído Meu pulmão já está muito enfadado Mas ainda meu Deus Muito obrigado Porque ele não me deixou sem nada A garganta já está quase tampada Eu pelejo a cantar Mas não dá certo E a palavra de Deus É livro aberto A justiça não dorme nem se enfada Quando a cobra falou em um jardim Foi tirado o direito do casal A justiça do bem puniu o mal Que é inútil Que um bom pega pra o ruim Deus botou de Atalaya O querubim E o fuzil da guarida Era uma espada A sentença de Adão Terra lavrada Mas o Éden do mal Ficou liberto A palavra de Deus É livro aberto E a justiça não dorme nem se enfada Muito bem Palmas para Isaías Olímpio e Pereirão do Nordeste Lembrando os nossos contribuintes Nossos parceiros Atacador de cesta básica Empreendedores Sequito Tabo de Canto Sequito Xavier Ferragem Aqui é o nosso cordel improvisado Um grupo que existe em todo o Brasil E vai além do Brasil Futuramente É Made in Brasil Cordel Improvisado Anota esse nome aí Então gente Nós temos O poeta Francisco Emílio Ele cantou uma canção Na hora do ofertório E ele Valor negativo Está nesse CD Quem quiser adquirir Não só o CD Do Francisco Emílio Ele nos pediu Essa generosidade E eu repasso Para os outros também Já que nós temos DVDs CDs Cordel E muito material ali Onde você pode Adquirir E ajudar os nossos poetas Agora nós vamos ouvir O último gênero Da noite É uma canção Com o poeta Isaías Olímpio E tem por título Uma bênção Todo dia Gente Louvemos ao Senhor Com o poeta Deus Seja engrandecido Por toda a luta Do Isaías Olímpio E por essa vitória Maravilhosa E ao Charles Que nos deu Essa grande bênção Em todos que estão aqui É uma bênção Todo dia Na minha casa É uma bênção Todo dia Meu coração Tá pulando De alegria Na minha casa É uma bênção Todo dia Todo recado Quando eu mando O anjo Leva Troquei O mundo De treva Num paraíso De luz De madrugada Pra mim É a hora Boa Que a primeira Pessoa Com quem me Encontra É Jesus Na minha casa É uma bênção Todo dia Na minha casa É uma bênção Todo dia Meu coração Tá pulando De alegria Na minha casa É uma bênção Todo dia Na minha casa Não falta manutenção Nem panela No fogão Nem comida Na colher Vem outra bênção Que mexeu com o destino Ainda vai nascer menino Que a mulher Diz que quer Na minha casa É uma bênção Todo dia Na minha casa É uma bênção Todo dia Meu coração Tá pulando De alegria Na minha casa É uma bênção Todo dia Segunda É bênção Terça É bênção Quarta É bênção Quinta É bênção Sexta É bênção Do sábado Deus é Senhor Vem um domingo E outra bênção Me convida Pra santa escola Da vida Onde Deus É professor Na minha casa É uma bênção Todo dia Na minha casa É uma bênção Todo dia Meu coração Tá pulando De alegria Na minha casa É uma bênção Todo dia Na minha casa É bênção Pra todo lado Tudo que tava Tudo que tava Quebrado Jesus Cristo Consertou No reino santo Achei a mina Que era de ouro De alegria Na minha casa E todos Todos que entram Por Júnior Por Júnior Por Júnior Agradecendo Mas de coração E vamos fazer Vamos fazer uma festa O nosso O nosso passarinho O nosso passarinho O nosso passarinho Também A minha esposa Que esteve aqui conosco Os pastores Os apologistas O Gênerson Também As poetas O pessoal daqui Uma festa Não entra Só entra Só entra Quem crê Quem crê No que crê O ser de Cristo É crente Aqui quando erra Ninguém acha Graça A graça de Deus É quem acha Uma festa Uma festa Dessa Só quem faz É Deus Uma festa Dessa Só quem faz É Deus Pra deixar De fora Os inimigos Meus Uma festa Dessa Só quem faz É Deus Aqui entra O branco Também Entra O preto Vindo Vindo E como Estais Até O imundo Aqui entra O sábio Também Entra O tolo O analfabeto Junto Do facundo Deus Queimou A seda Da separação Quando Parte O morro Dá pra Todo Mundo Uma festa Dessa Só quem Faz É Deus Uma festa Dessa Só quem Faz É Deus Pra deixar De fora Os inimigos Meus Uma festa Dessa Só quem Faz É Deus É Deus Aqui ninguém Busca glória Pra o cantor Aqui ninguém Olha a vida De ninguém Aqui ninguém Sombra De quem Canta Feio Na festa De Deus Se usa O que Tem Quem Se acostumou Paga Mal Com Mal Quando Entra Aqui Paga O mal Com Bem Uma festa Dessa Só quem Faz É Deus Uma festa Dessa Só quem Faz É Deus Pra deixar De fora Os inimigos Meus Uma festa Dessa Dessa Só quem Faz É Deus Aleluia Aleluia É Deus A folha Da Obdiência Uma festa Dessa Só quem Faz É Deus Uma festa Dessa Só quem Faz É Deus Pra deixar De fora Os inimigos Meus Uma festa Dessa Só quem Faz É Deus Uma festa Dessa Tem cura E milagre Fraco Fica Forte Velho Volta Moço A massagem Santa De manchar O inchaço Dô No tibial Coluna E pescoço Deus Envia Um anjo Que trai Na tenaz Pra ter Na vida Invisível De emenda Os Uma festa Dessa Só quem Faz É Deus Uma festa Dessa Só quem Faz É Deus Pra deixar De fora Os inimigos Meus Uma festa Dessa Só quem Faz É Deus Uma festa Dessa Só quem Faz É Deus Obrigado Senhor Jesus E o coqueiro Despedida O último gênero Vai fazer Uma despedida Vai fazer aquele não Uma despedida Que aí pro céu Vamos Foi essa né A festa foi essa Então nós vamos orar Com a benção Apostólica Com o pastor Do Isaías Pastor Francisco Vem fazer a oração Final Cadê ele Pastor que me ensinou Amém Através desse pastor Através do pastor Dos pastores O pastor Francisco É que está acontecendo Esse evento maravilhoso Porque eu aprendi A palavra de Deus E estou propagando Amém Aleluia Que o Senhor Te abençoe Te guarde Que o Senhor Faça Resplandecer O Senhor Subti E te dê A paz Amém Amém Gente Pode sentar Não saia Cumprimento os poetas E adquira o material Então nós vamos orar A paz Amém